Oi pessoal, sou a Léo Áquila Olha gente, eu tô em Santa Adélia, que é o interior de São Paulo Uma cidade que é uma delícia Tive um dia super agradável, vou me apresentar daqui a pouquinho Já tô quase pronta Só falta pôr o figurino, a cara já tá pronta Olha que make linda Não tá bonita? Tá né? Gostei, gostei desse cabelo também Fazia tempo que eu não usava esse cabelo, tá maravilhoso Arrasou né pessoal? Só que eu acabei de dar um espirro Tô me sentindo um pouquinho, meio gripada E vou falar uma coisa pra vocês Se isso comprometer a minha voz no show hoje Porque eu pretendo dar um show Eu vou cobrar dessa pessoa E vai pagar muito caro por ter jogado hoje água gelada em mim Esqueci eu que eu ia fazer show, que eu ia cantar E aí, vocês viram lá no canal dele a pegadinha que ele fez? Muito sem graça por sinal Pode falar mesmo que tá Muito engraçado Pode falar lá no canal dele Escreve lá pessoal, ó Tá muito sem graça Pode escrever porque tá mesmo Tá? O povo tá pedindo bis, vida Não, vida, você devia ter pensado Na hora que... Porque você às vezes é para as crianças Você é para as crianças Você devia ter pensado que na hora que você fez isso Você não pensou que a água tava fria Que eu podia ficar gripada Que eu ia cantar Que você podia comprometer a minha voz Quando a gente vai fazer uma pegadinha A gente tem que pensar nessas coisas Mas tudo bem Tá mais quente você? Se hoje eu tiver um tantinho assim de problema com a voz em cena Você não vai sair vivo desse show Mas não vai ter problema Você é muito... Vida, você foi muito irresponsável Não fui não Você foi muito irresponsável Tava um calor aqui, um sol A água tava gelada, gente Mas e o sol que tava? Aquele calor aqui em Santa Bélia Que delícia No final você gostou Fala a verdade O povo adorou Tô rindo O povo fala desculpa Tô rindo, ó a minha boca Tô rindo Nessas coisas só um que ri, né mesmo E eu tô vendo um monte de gente no seu canal dando risada Achando super engraçado Mas foi mesmo Vai todo mundo pro inferno A cara de brava dela Vai todo mundo pro inferno E vou te falar mais, tá? Se eu tiver problema hoje com a voz em cena Você não vai ficar vivo Isso não vai ter nada Mas enquanto aí você foi tranquilo Eu sou perigosa, vida Sou muito perigosa É que você não sabe Isso não vai ficar assim E ó, vou adiantar pra vocês, tá? Pode rir à vontade Vai lá no canal dele e pode rir à vontade Mas Mas Vai ter revanche Mas eu vou deixar ele esquecer Tá? Porque ele é distraído Ele é um distraído Então vou deixar Vou deixar esquecer Vou fazer Nem que passe um ano Quando ele menos esperar Eu vou armar uma Que você vai ver como é bom Tá? E esse meu chinelo descolar Você vai pagar Porque É melhor eu já ir planejando outra Ó Primeira vez que eu tava usando Um chinelinho lindo Que eu comprei Paguei 250 reais Num chinelo Porque eu fiquei apaixonada Pelo laço Eu sou aquela que paga 250 Num chinelo Vagabundo Porque eu sou do laço Aí ele foi lá e tacou água Enchei meu chinelo branco De terra Virou uma lama Esse foi você que jogou ele na lama Ah não Virou uma lama Água Vida A gente tava no estacionamento Do hotel De terra Eu não gostei do que você fez É Verdadinho As pessoas não gostam Não, não, não Não gostei E isso não vai ficar assim Ah Não vai mesmo Bom Mas Santadélia é uma delícia Eu tive um dia maravilhoso Tirando esse episódio Sem graça Uma sem graça Quando eu vejo lá A gente falando Ai desculpa Eu ri Eu fico pensando Do que meu Deus Nossa engraçada Muito sem graça Gente Muito sem graça Muito chato Casal pegadinha Não Casal pegadinha Quando a pessoa fica nervosa Aqui fica mais engraçado Aqui ó Casal pegadinha O pessoal tá adorando isso Vindinha Você ficar bravo O pessoal Isso aí você vai ver Isso tem uma marca registrada Só que isso um dia Pode não dar muito certo Não É melhor você parar Vida Ó eu nunca gostei A vida inteira De surpresas e pegadinhas Nem festa de aniversário Surpresa eu gosto Você sabe disso Por isso que eu fiz Uma vez ele conseguiu Fiquei atrás né Mas eu tava tão calor Falei Ah no final ela vai gostar E eu gostei Eu disse que não Mas só pra brigar comigo né Fala a verdade Então você acha que eu gostei De tá bem distraída No celular ali E você tacar água em mim Eu acho sim A gente foi pra soveteria Depois Eu parecia uma mendiga Na soveteria Toda molhada É que exagero Tava molhada só Sai da piscina Sai do club E ainda tinha gente na rua Pedindo foto Eu não sabia onde foi a minha cara Como que eu ia explicar As pessoas devem estar pensando Gente essa Léo Áquila É uma bagaceira Não tem mesmo Pode olhar Eu tô linda Maravilhosa Mas aquela hora eu tava Tá nada Bom Mas eu tô feliz Eu tô feliz Porque agora eu tenho Direito de vingança Tô adorando vingança Gente Toma cuidado hein Não Não fica tranquilo vida Eu sou vingosista Fica tranquilo Porque meu amor Você já vai ter esquecido Me aguarde gente Não vou falar nada Abafo o caso Tô de olho em você Vamos deixar o bofe esquecer Porque tem que ser assim Entendeu Quando menos esperar Pá Vem a cacetada Reações São muito rápidas É o ninja É Ó a mochila Ó a cueca suja Ó Isso não é cueca É isso Cheira isso Cheira Limpinha Cheirosinha Tá sempre Vida Olha que cheiro de bunda Cheira Já começou a pegadinha Ai que nojo Credo Que porco Como te parece Já começou a pegadinha Não é pegadinha Não Pegadinha não vai ser assim não A pegadinha vai ser sinistra Macabra Que raiva De ter tacado água em mim Se eu não te amasse Se eu não te amasse Tanto assim Talvez eu te matasse Hoje aqui Música moda Grita Tchau Seu chato Tchau gente Tchau pessoal Ó Santa Adélia Tem show Beijo Tchau 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 Tchau